e vamos a terceira parte da aula de redação de hoje tá hoje dia 27 de janeiro vamos a terceira parte da aula terceiro slide vamos lá aula de redação exemplo de construção coletiva na semana passada nós fizemos uma construção coletiva na aula juntos ok aqui já é uma que já está pronta sobre o mesmo tema né olha lá é redação coletivo rascunho educação infantil por exemplo pegaria na nossa aula nós fizemos muito muito mais palavras do que essas tá então aqui ficou palavras positivas que lembra de educação infantil primeira etapa da educação básica direitos brincar cuidar educar desenvolvimento interação creche de 0 a 3 para escola de 45 então a palavra-chave sobre educação infantil aí para montar ficaria assim o título cuidar educar e brincar lembrando a introdução parágrafo único o que é é afirmação eu abordo o assunto então ficou a educação infantil é a primeira etapa da educação básica que corresponde a creche 0 a 3 anos e a pré escola 4 e 5 anos terão seu terão seu desenvolvimento tempo integral em todos os aspectos só um minutinho a gente tem tempo gente tentando o slide não está aparecendo o slide não está aparecendo só um minutinho veja veja vejam agora se tá ou não peraí ainda não não tá ainda ainda não não peraí vou sair entrar de novo vejam se agora aparece agora sim ok então e se eu fizer assim aparece e aparece aparece e aparece tá sim ok vou colocar mais para cima aqui para um pouquinho e ok Assim aparece para vocês? Sim. Tá, então vamos lá. Então, ficaria assim, a parte da introdução. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que corresponde à creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5, e terão seu desenvolvimento integral em todos os aspectos. Parágrafo único. Agora, desenvolvimento no mínimo dois parágrafos. É onde eu falo o porquê, eu argumento, eu explico a respeito do tema. Então, a criança é um sujeito de direitos que terá sua aprendizagem e desenvolvimento através das brincadeiras e interações. O cuidar e o educar são de extrema importância nesta faixa etária e são indissociáveis. A avaliação deve ser por observação e registro e o currículo. Conforme os campos de experiências informados na Base Nacional Comum Curricular BNCC. Poderia citar ou não, fica a critério de cada um. Conclusão, parágrafo único, para que, objetivo final. Portanto, o educando é um ser que aprende, imagina, fantasia, questiona e constrói o conhecimento de si e do outro. E terá uma aprendizagem significativa, criando sua autonomia e construindo sua identidade como cidadão. Então, vejam, aqui é mais um exemplo sobre a parte do infantil, sobre uma redação que fala da educação infantil. Então, aqui, de onde foi retirado isso daí? Algumas coisas de autores, mas a maioria do que a própria legislação fala, do que a própria BNCC fala. Então, palavras, educação infantil, primeira etapa, desenvolvimento integral, sujeito, direitos, aprendizagem e desenvolvimento, brincadeiras, interações, tudo palavra-chave. Cuidar, educar, indissociáveis, avaliação, observação, registro, a própria BNCC, palavra-chave. E tudo aqui que está, aprendizagem significativa, autonomia, construir sua identidade, aprende, imagina, fantasia, tudo palavra-chave. Então, está misturado aí, legislação, autores que falam sobre educação infantil. Como ficaria, aqui seria, imaginem que aqui seria o rascunho. Por quê? Porque para eu saber onde é minha introdução, onde é meu desenvolvimento, onde é minha conclusão. Juntando tudo, vamos supor, fiz o meu rascunho, pensei nas palavras-chave aqui, fiz o meu rascunho com as palavras-chave que eu quis colocar. A gente fala de palavras-chave, mas às vezes a pessoa não precisa necessariamente fazer essa primeira parte. Mas para quem está começando a aprender, seria ideal. Aí aqui o meu rascunho, passei a limpo, entreguei nas mãos, entreguei lá a minha redação no dia do concurso, digamos assim. Vejam que eu entrego a prova naquela folha de redação, não pode ter mais nada escrito. Tudo de caneta, sem pular linha, tudo junto. É introdução, desenvolvimento e a conclusão na ordem, mas tudo junto, sem identificar onde é a introdução, onde é o desenvolvimento. Quem vai corrigir são eles, eles vão saber onde é a sua introdução, onde é o seu desenvolvimento e onde é a sua conclusão. Eles mesmos vão saber, ok? Deixa eu parar um pouquinho aqui, tem gente querendo entrar. Olha lá, toda vez que eu paro, a pessoa não está mais aqui, né? Então, é complicado que a gente está gravando, eu não posso ficar parando a aula para alguém entrar, tá bom? Então, vamos lá, voltando aí, eu estou no slide 3, ok? Essa parte aqui. Deixa eu só trocar o slide aqui, deixa eu dar uma pausa. Continuando aí o próximo e último slide, vamos lá. Técnica de redação, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o estudo de caso, né? É um tipo, é uma redação também? É. Tem algumas diferenças aí, porque você tem que colocar seu ponto de vista sem colocar em primeira pessoa, mas colocando seu ponto de vista baseado em alguma coisa, né? Então, não é, ah, eu acho que é assim. Não, baseado. Então, vamos ver aí. Muitas redações são estudo de caso, tá? Como por exemplo, não vou dar esse exemplo não, porque é para a aula que vem, senão vai misturar. Vamos lá, vem só esse daqui. Vejam. Deixa eu colocar mais para cima aqui, para todo mundo poder enxergar aí, porque está muito para baixo. Vamos lá. O estudo de caso é um gênero textual normalmente aplicado para cargos de nível superior com ênfase em alguma atuação específica. Então, o que é que é o estudo de caso aí? Dentro da área de vocês, é eles colocarem uma situação problema da área de vocês, algo que acontece na escola, no planejamento, na gestão, algo do seu cotidiano e como você sairia ou entraria ou melhoraria aquela situação. Então, isso é o estudo de caso para a área de vocês. Eles vão colocar, ó, uma criança de tantos anos, aconteceu isso, isso e isso. Qual seria a postura correta de vocês, tá? Só que vocês não podem colocar em primeira pessoa. Então, vocês devem colocar, o professor deve tal, 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 tal. Sempre em terceira pessoa, tá? Sempre abordando terceira pessoa. Então, tudo vai depender qual estudo de caso. Normalmente, quando fala estudo de caso, é voltado à área profissional de vocês, ou seja, sobre educação. Ou foca na criança, ou foca no professor, ou foca numa situação, tá? Sendo assim, o estudo de caso sempre vai apresentar um problema em forma de uma situação fictícia, tá? Vamos supor, se acontecesse isso na sala de aula, qual seria a postura adequada de um professor? Aí você não vai poder falar, ah, na minha sala de aula já aconteceu isso, eu fiz isso, isso e isso. Não. Você não vai poder falar em primeira pessoa. Os professores devem, nessa situação, lá, 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 abordar o assunto, tá? Então, é uma situação, problema que eles colocam sempre, tá? Uma situação que precisa ser analisada pelo candidato, a fim de que este apresente, a partir do seu conhecimento teórico, mecanismos e estratégias para resolução. Vejam, a partir do seu conhecimento teórico, a partir do conhecimento que vocês estudaram na bibliografia do concurso, ou em legislação, em autores, e a partir da própria prática de vocês na escola. Só que assim, se vocês forem pegar pela prática, nem sempre a prática é o que eles querem escutar. Nem sempre a prática é o que é o correto mediante a lei. Então, tem que tomar muito cuidado, porque daí vocês falam, ah, eu tenho 20 anos de experiência nisso, vou tirar de letra. Mas será que seus 20 anos, na sua prática, é o que eles querem que você coloque na prova? É o que eles querem escutar de você? Nem sempre, hein, gente? Nem sempre, tá? Portanto, o foco principal do estudo de caso é apresentar uma proposta de solução para um caso com traços de realidade. Então, assim, você tem que fazer o fechamento do seu estudo de caso com uma solução concreta. Então, ó, se o professor fizer assim, ele deve fazer assim para que chegue no objetivo final. Ele deve fazer o planejamento assim, ele deve preparar a aula assim. Então, você vai ter que dar uma solução. O estudo de caso é você comentar sobre aquele assunto, mas você tem que dar uma solução, sempre. Você não pode deixar no ar. Por exemplo, eu não sei o que eu faria. Não, você vai ter que dar uma solução. Qual a postura correta o professor deveria seguir, a mãe deveria seguir, certo? Você vai ter que fazer um fechamento com uma solução. E essa solução deve ser positiva. Como nós vamos ver na aula que vem aí, nas provas anteriores. Nós vamos abrir as provas anteriores. Eu vou mandar no WhatsApp das duas alunas que não estão no grupo, porque elas só fazem redação, tá? Por isso que elas não receberam. Eu vou mandar no individual delas, para que elas tenham acesso para a aula que vem, tá? Então, o que acontece? Nós vamos pegar as provas anteriores para relacionar estes estudos de caso. Como que caiu na prova passada o estudo de caso, tá bom? Mas para que a resposta apresentada seja válida, é necessário demonstrar conhecimento técnico e teórico o suficiente. Então, por isso que eu estou falando. Você não é apresentar só com as suas ideias. Você vai ter que sustentar aquilo que você está falando, tá? Ou seja, não basta explicar como fazer. É obrigatório indicar quais ferramentas legais. Vejam, legislação. E ou científicas devem ser seguidas e empregadas. Ou seja, a dica que eu dou para vocês sempre joga pensando na legislação. O que é o correto? Porque às vezes nem sempre a prática do que você vê é o correto que não está dentro da lei. Certo? Então, a base para você sustentar aquilo que você está falando é lei. É lei. Então, como deve ser aquela situação dentro da lei? Por exemplo, vai. Vamos pegar uma situação, um problema. O professor X colocou uma criança de castigo atrás da porta. Esta postura é correta? Vocês têm que fazer um estudo de caso a respeito disso. Dessa situação que aconteceu na sala de aula da professora X. Aí, vocês vão simplesmente falar esta postura é inadequada. Só isso? Não, você vai ter que se basear em alguma coisa. A postura da professora fulana de tal é inadequada, pois, segundo o estatuto da criança e do adolescente, não pode passar por constrangimento, por vexame, lalá, 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 lalá. Aí, você sustenta o que você está falando. E não simplesmente falar adequada e inadequada, é certa ou errada? Não. Você tem que se basear em alguma coisa. Tá? Ah, quero me basear não na lei. Eu quero me basear num autor. Então, tem que ser um autor. Não é obrigado citar autor, mas se você quiser se basear, você pode. Mas tem que ser um autor que fala sobre este assunto. Então, não pode ser qualquer autor. Deu pra entender? Então, aqui é bem claro. Não basta explicar como fazer. É obrigatório indicar quais ferramentas legais. Ok? Vamos lá. Cabe destacar que isso não deve ser um problema para o candidato. Afinal, o conteúdo a ser apresentado no texto é o mesmo estudado para a prova. Deu pra entender? A diferença do estudo de caso para a dissertação? Vamos lá. A avaliação dissertativa, uma dissertação, eles podem colocar tanto um assunto sobre educação como qualquer outro tipo de assunto eles podem colocar. Agora, quando se trata de estudo de caso, já é certeza que é sobre a educação. Deu pra entender? Então, se no edital tiver lá, é uma dissertação, pode ser sobre educação ou fora da educação. Se lá no edital tiver, é um estudo de caso, fiquem tranquilas. Porque o estudo de caso é sobre o que vocês estudaram, ou seja, sobre educação. Certo? Não pode ser fora. Porque é um estudo de caso. O que é o estudo de caso? Dentro da sua área, dentro do seu profissional. Então, se é um estudo de caso da área da educação, para professores. Um estudo de caso na área da educação, diretor, coordenador, depende do concurso. Estudo de caso, vamos supor, a pessoa vai prestar um concurso na área de direito. Daí é um estudo de caso na área deles. Deu pra entender? Então, o estudo de caso é na sua área de atuação. Ou seja, educação. Tá, professores? Então, vamos aguardar aí. Tá bom? Agora, mesmo sendo dissertação, eu não acredito que São Paulo saia da área da educação se for uma dissertação. Pelo menos nos concursos passados, mesmo sendo dissertação, foi voltado à educação. Mesmo sendo estudo de caso, já é a área da educação. Ok? Então, vamos aguardar aí. Na próxima aula, nós vamos treinar estudo de caso. Pode falar. Pronto, rapidinho. Essa questão que está sendo muito discutida agora, de agrupamentos mistos, né? Deixa eu voltar. Continuando aí. Peraí que eu já abro para vocês falarem, tá bom? Vamos lá. Aqui, o modelinho aí de estrutura de estudo de caso. Vejam. Não é porque é estudo de caso que é diferente da dissertação. Isso que eu quero que vocês entendam. Ah, é estudo de caso, professor. Então, não é? Eu não preciso saber introdução, desenvolvimento e conclusão. Claro que tem. É o estudo de caso, mas a estrutura de redação é a mesma. Deu para entender? É a mesma. A única diferença, a única diferença é que numa dissertação, é opcional, mas normalmente se coloca título. Normalmente. No estudo de caso, a maioria não coloca. E está certo. Porque é um estudo de caso. Deu para entender? Estudo de caso não é obrigatório o título. É só fazer a redação. Só responder o que eles perguntaram. Ok? Já na dissertação, eles pedem para colocar, mas é opcional porque não ganha ponto. Não ganha ponto a mais porque não conta como linha. Deu para entender? Mas vamos lá. Estrutura do estudo de caso. Vejam. Introdução. O que vai mudar? De dissertação para estudo de caso. O que muda? A introdução e a conclusão é igual. É igual. É parágrafo único. Tá? Introdução, parágrafo único. Conclusão, parágrafo único. No desenvolvimento, vejam. Lembra que eu falei que eles pedem dois parágrafos no mínimo na dissertação? Aqui também vão pedir. Porém, vejam. Explicação do aspecto 1. Explicação do aspecto 2. São dois parágrafos. Então, quem fala que é diferente? Não é diferente de uma dissertação. Por isso, quando eu digo a estrutura é a mesma, o pessoal fala não, professor. Eu falei, claro que é, gente. A estrutura é a mesma. Só porque está separado a explicação não significa que é um parágrafo só. Eles querem, no estudo de caso, dois parágrafos também para o desenvolvimento. Só que no primeiro parágrafo eu falo de uma situação. No segundo parágrafo eu falo de outra. O que poderia ser feito e o que poderia ser feito. Então, eu dou argumentos. Poderia ser feito assim. Poderia ser feito assim também. Então, quando a gente fala soluções para o problema, normalmente você não vai encontrar uma única solução. Você pode encontrar mais do que uma. Deu para entender? Desde que a estrutura tenha dois parágrafos. Continua. Mas o que você pode escrever nesses dois parágrafos? Pontos negativos, pontos positivos. Ou dois pontos positivos de situações. Então, por exemplo, vai. Agrupamento. Igual a colega falou aí. Agrupamento. Poderia fazer... Só um minutinho. Não, só um minutinho, tá? É porque está gravando. Só um minutinho. Então, poderia, por exemplo, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, falar de um tipo de agrupamento. A professora poderá agrupar os alunos assim, 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 utilizando os recursos tal. No outro parágrafo do desenvolvimento. Também poderia estar utilizando os recursos tal, as estratégias tal, fazendo agrupamento da seguinte forma, de outra forma. Então, assim, tem que ter a mesma estrutura, gente. É a mesma coisa. A diferença, estruturalmente falando, é a mesma. Introdução, parágrafo único, desenvolvimento, dois parágrafos, conclusão, parágrafo único. A diferença de um para o outro é que esse não precisa colocar o título, no outro a gente ensina a colocar. E a outra diferença é que no estudo de caso, você tem que trazer uma solução para o problema. Essa é a diferença. Já na dissertação, você não vai trazer uma solução para o problema. Você vai argumentar sobre o que eles estão pedindo. ponto. É essa a diferença aqui. Estudo de caso, resolução de problema. Lá é você abordar o assunto. Ponto. Na conclusão, apresentação da proposta de solução ou explicação do último aspecto, mais fundamentação, mais afirmação da solução. Ou seja, você juntar e colocar na conclusão. sendo assim, sendo assim, a mesma história, a mesma historinha. Sendo assim, desta forma, trará uma aprendizagem significativa. Se o professor for o mediador, lá, 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 lá. Isso nós vamos treinar. Mas o que eu quero que vocês vejam é que a estrutura é a mesma. Tá? Agora, aqui, é resolver uma situação, problema, que na dissertação não é resolver uma situação, problema. É falar dos pontos positivos, pontos negativos daquele assunto. E aqui não. Aqui você tem que resolver. Resolva o problema, porém, dentro do que a legislação determina. Dentro do que vocês estudaram para o concurso. Deu pra entender? Então, essa é a diferença. Espera aí que eu já abro para vocês falarem, tá? Porque está sendo gravado. Vamos lá. A estrutura. Vamos lá. Estrutura. Para que todas essas informações sejam apresentadas de forma organizada e coerente, você... Desculpa. Deixa eu beber água. Espera um pouquinho. Você pode seguir a seguinte estrutura. Para introduzir o texto, introdução, inicie com a apresentação da situação hipotética. Não considere que o leitor já conhece o caso. Então, apresente a ele o problema, os envolvidos e algum dado que for essencial. Se a proposta é indicar algum contexto teórico ou é o momento de apresentá-lo? Vai continuar sendo uma apresentação à introdução de qualquer forma. Você apresentando o assunto, você apresentando a situação. É a mesma. A introdução. Na sequência, ou seja, no desenvolvimento, qual é a estrutura? A mesma. Desenvolva a explicação dos aspectos pré-indicados pela proposta, apresentando-os preferencialmente em parágrafos distintos, ou seja, no mínimo dois parágrafos. Caso a proposta não os indicar, planeje seu texto seguindo a ordem lógica dos procedimentos a serem realizados. Primeiro deve-se, em seguida, por fim. Nessa etapa do estudo, estudo de caso, fundamente as ações com base no conteúdo específico estudado. Onde é esse conteúdo específico estudado? A bibliografia do seu concurso público. Lá tem tudo que é para ser estudado. Outra característica importante no desenvolvimento é relacionar as ações ao caso fictício. Fulano deve, a empresa tal precisa, as provas apresentadas são, vejam que tudo está em terceira pessoa. Por exemplo, o professor deve, a escola precisa, as avaliações são apresentadas, deu para entender? Tudo em terceira pessoa. Lembre-se, você está estudando uma situação específica, portanto, qualquer medida deve ser coerente com os envolvidos e o problema. Ou seja, você não pode sair do assunto da área da educação, porque o assunto é sobre a sua área, que é a educação. Para concluir, deixa eu passar para cima essa parte aqui que está muito, que não dá para enxergar. só um minutinho, deixa eu salvar aqui. Para concluir, conclusão, encerre com a apresentação da proposta da solução. Então, qual a solução que você encontrou? Você, professor, encontrou, mas você não pode colocar em primeira pessoa. para a situação fictícia estudada. Aqui você vai amarrar toda a discussão feita para explicitar definitivamente a solução construída ao longo do estudo. Portanto, refira-se aos envolvidos, indique os desdobramentos, penalizações e os responsáveis por julgar, avaliar ou dar o parecer final. Certo? Então, nós vamos fazer esse treinamento desse tipo de redação na próxima aula da semana que vem. Nós vamos fazer o estudo de caso através das provas anteriores do concurso de São Paulo. Nós vamos começar com as provas de São Paulo, porque é o concurso de São Paulo. Depois a gente passa para outros municípios que também tem o estudo de caso, Guarulhos e outros municípios. Ok? A gente vai focar primeiramente no de São Paulo nas provas anteriores. Ok? Só um minutinho que eu já abro para vocês. A linguagem, como deve ser uma linguagem do estudo de caso? Não foge as regras da dissertação. Tá? Como em qualquer redação, a linguagem precisa dos cuidados. Respeitar o padrão culto da língua portuguesa, ser claro, não exagere nos termos técnicos, ser objetivo, né? Ser coeso, evitar repetições de palavras, as mesmas regras da língua portuguesa. Seguir as regras gramaticais, também não deixe de estabelecer a coesão, concordância, coerência, concordância verbal, nominal, é a mesma história. Para tanto, empregue os elementos conectivos e, né? Todos aqueles que é conjunções, depois preposições, enfim, que nós já falamos. Para marcar as relações de sentido entre parágrafos, tá? Então, para unir frases, eu utilizo preposições. Para unir orações, eu utilizo conjunções. A gente vai treinar. Para manter a manutenção do estudo, retome elementos da situação hipotética proposta ao longo de toda a redação. então, nós vamos treinar semana que vem a estrutura, toda essa parte de estudo de caso, tá? Só um minutinho, deixa eu parar a gravação para que vocês possam falar, ok? e aí, E aí